Eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar Não sei qual é a tua voz, mas o som dela me guia Eu não consigo viver sem você, na minha vida Eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar Não sei qual é a tua voz, mas o som dela me guia Eu não consigo viver sem você, na minha vida Que amor é esse, que se move dentro de mim Me alcançou com perdão, intensamente me atrair E eu tenho que viver sem você, na minha vida E amor é este, que se move dentro de mim Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu Impossível estar distante, deste amor que me cerca Eu amo, eu amo Eu amo como eu te amo, te amar, Senhor Eu amo, eu amo Eu amo como eu te amo, te amar, Senhor Aleluia Sabe por que você está aqui nesta noite? Sabe o que te trouxe aqui nesta noite? Não foi as tuas forças Não foi você, mas foi o Senhor Jesus Cristo Foi o Espírito Santo dele que te conduz Foi aquele amor que ele morreu por você naquela cruz Foi ele que te trouxe aqui nesta noite Para adorar, para engançar, para agradecer o nome do Senhor Por quem é maravilhoso, igreja Quem é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso Ele te deu mais uma oportunidade nesta noite de estar aqui Ele te deu fôlego de vida É ele que te faz caminhar É ele que te faz ter saúde É o Senhor Jesus Cristo Que amor é este Que amor é este Que nós não podemos viver este nele Esse louvor é maravilhoso Ele fala assim Eu não conheço o teu rosto Mas eu te reconheço em todo lugar Olha para o teu irmão nesta noite Olha para ele Você vai ver o Senhor Jesus Cristo na vida dele Aleluia Eu não ouço a tua voz Mas é o som dela que me guia Por isso que você está aqui nesta noite Então agora o Senhor Exaltem o nome dele E abra o teu coração Para que o Senhor possa falar do coração nesta noite Amém? Sem perca de tempo Eu vou estar lendo o tema que fala Que é em Lucas Capítulo 8 Versículo 43 Amém? Amém? Enquanto ela ia As multidões não apertavam Certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia E a quem Ninguém tinha podido curar E que gastava com os médicos Todos os seus avelhos Veio por trás dele E lhe tocou na orla Das vestes E logo se lhe assaltou A hemorragia Mas Jesus disse Quem lhe tocou? Como todos negaram Pedro Com seus companheiros Dizem Mestre As multidões te apertam E te oprimem E dizem Quem lhe tocou? Contudo Jesus insistiu Alguém lhe tocou Porque senti que de mim saiu poder Veio uma mulher Que não podia amputar-se Aproximou-se Trêmula E prostrando-se Diante dele Declarou A vista De todo o povo A causa Por que ele havia tocado E povo Imediatamente Fora curada? Então lhe disse Filha A tua fé te salvou Amém? Gostaria de estar lendo Aqui também No livro de Lucas Capítulo 2 Versículo 26 Eu separei três tópicos Para esta mensagem O primeiro deles É mulheres blindadas Na igreja O segundo É mulheres blindadas Em meio à sociedade E o terceiro É mulheres blindadas Dentro do lar Amém? Primeiro eu vou estar falando De mulheres blindadas Na igreja Vou falar Da profetisa Ana Amém? Livro de Lucas Vou ler Havia uma profetisa Chamada Ana Filha de Faruel Da tribo de Aze Avançada em dias Que viveram com seu marido Sete anos Desde que se casaram E que era viúva De oitenta e quatro anos Esta não deixava o tempo Mas adorava Noite e dia Em jejum E orações Esta não deixava o tempo Mas adorava Noite e dia Em jejum E orações E chegando naquela hora Dava graças a Deus E falava Respeito Do menino A todos Os que esperavam A redenção De Jerusalém Amém? A igreja pode se assentar? Deus falou fortemente Comigo Nesta palavra Que no entanto Eu só conheci Uma Ana na Bíblia Que era A mãe de Samuel E eu folheando a Bíblia Encontrei A profetisa Ana O que é profetisa? A profetisa era uma mulher Que entregava a palavra do Senhor Que falava da palavra do Senhor E esta mulher Ela era uma mulher Que viveu sete anos Com seu marido E passou A viver Oitenta e quatro anos Viúva E viúva naquele tempo Era uma mulher Rejeitada pela sociedade Era uma mulher Desprezada pela sociedade Era uma mulher excluída Aonde ela passava Era motivo de fofoca Aonde ela passava Era motivo de cara feia E as viúvas daquele tempo Eram pobres Porque quando a mulher Se torna viúva Ela não tinha direito De trabalhar Não tinha serviços Mais para elas Elas viviam Da caridade da família E Deus me chamou a atenção Porque Mesmo ela sendo viúva Mesmo ela sendo Uma mulher cheia de problemas Uma mulher rejeitada Pela sociedade Uma mulher onde ninguém Dava nada para ela Ela passava dia e noite Na casa do Senhor Ela adorava ao Senhor Ela orava ao Senhor Por quê? Porque ela não deixou Que aquele problema dela Que aquela rejeição Que ela sofria Barrasse ela Ela falava assim Creio em mim Que ela falava assim Eu sou humilhada hoje Mas eu vou na casa do Senhor Porque lá eu encontro consolo Eu sou rejeitada hoje Mas eu vou na casa do Senhor Porque lá eu vou encontrar Uma pessoa que me abraça Eu sou humilhada hoje Mas lá eu vou encontrar Uma palavra de ânimo Uma palavra que me dá Força para prosseguir E eu creio que ela passava dia E noite Como diz a Bíblia Ela não somente orava E jejuava Eu creio que ela ajudava Também no grupo das irmãs Eu creio que ela ajudava No grupo dos jovens Eu creio que ela ajudava O pastor Eu creio que ela ajudava Aquelas irmãs Que vivem por detrás da obra Aquelas que vivem com a igreja Antes de você chegar aqui Aquelas que intercedem Para que o mundo possa fluir Para que você possa estar aqui Nesta noite Antes de você chegar aqui Teve pessoas por detrás Pessoas que oravam Pessoas que oram Intercedendo pela obra do Senhor Intercedendo pela sua vida Porque você está aqui nesta noite Pessoas que vivem com a igreja Para que você se sinta confortável Para que você sinta um ambiente legal E tenha jamais vontade de adorar ao Senhor Ela ajudava não somente Orando e jejuando Mas ela ajudava com as crianças Ela ajudava com as irmãs Ela ajudava com a mocidade Ela ajudava com o ciclo de oração Ela ajudava com o pastor Que você nesta noite Venha se pontificar Porque quando nós nos pontificamos A estar na presença do Senhor A fazer como você fez hoje Nos tornamos pessoas blindadas Pessoas blindadas Eu não entendo sabe como ele fez Eu penso em um carro blindado Um carro quando ele está blindado Ele tem que andar de vidros fechados Se ele abrir o vidro do carro Já não está mais blindado Trazendo para nós Se você deixar brechas O diabo não vai entrar Se você deixar brechas Você não vai estar blindado Na presença do Senhor Então que você venha se jogar na obra O Deus que ensina você A perseverar A permanecer Com uma atitude do bem Vai para ele Senhor Eu estou aqui Mediante as minhas falhas E mediante, Senhor As minhas necessidades Mas eu estou aqui para te adorar Com o coração aberto Com o coração humilde Desejando o Senhor amado A te sentir Sentindo a tua presença A tua presença que consola A tua presença que renosa Aleluia Jesus Amém 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 E Deus fala comigo também Que tem mulheres blindadas Que não é reconhecida pelo homem Mas é reconhecida por Deus Amém Você é reconhecida pelo amor Você que limpar é a igreja Você é reconhecida por Deus Amém Você é integrante Você que intercede Mais acompanha de geração No seu lado Você é conhecida por Deus Amém Você que evangeliza lá fora Você é reconhecida pelo Deus Ana Ela não foi uma pessoa Para que turns em vários livros da Bíblia, eu te falo o que ela fez, ela teve uma grande participação no ministério do Senhor, então creia nesta noite, temos que fazer para o Senhor, vamos fazer para o Senhor, mesmo que ninguém dá nada, mesmo que ninguém te elogie, mas o Senhor está te vendo lá do céu, minha filha, meu filho, eu estou vendo as tuas orações, eu estou vendo aquilo que você está fazendo para a minha obra, não acredita, mas continua. Então o que eu quero deixar para você nesta noite, Ana, ela não foi reconhecida para os homens, mas ela foi reconhecida para Deus, que você venha se lançar na obra do Senhor, que você venha adorar ao Senhor, que você venha orar ao Senhor e interceder pelas vidas que eles estão precisando, que quando você se fortifica a fazer a vontade do Senhor, a ajudar o pastor, porque a obra ela precisa de pessoas que se jogam sem reclamar, de pessoas que falam, pode contar comigo, porque eu vou te ajudar, a partir desse momento, a partir dessa atitude, nós nos tornamos mulheres, lidadas do Senhor, mulheres, aonde o diabo, ele não vai encontrar brechas para trabalhar, então que você venha sair daqui nesta noite com vontade de ajudar a obra do Senhor. E eu quero ler também em Salmos 84,10, que fala assim, Ana, ela passava todos os dias na casa do Senhor, em Salmos 84,10 o salmista vai dizer, pois um dia nos teus atros vale mais que mil, prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas treinas da perversidade. Amém? Que você venha guardar o primeiro topo, que é estar na presença do Senhor, ajudar a obra sem querer saber, quem já fez ou quem deixou de fazer, mas fazer por amor, porque aquele que morreu por você, ele não morreu simplesmente por morrer, ele morreu por amor, então porque eu quero fazer por amor também por ser por Jesus Cristo. Amém? Eu quero entrar no segundo topo, que fala, mulheres brindadas em meio a uma sociedade. Eu vou estar ali no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36, versículo 36, que fala sobre A Ressurreição das Dóricas. Amém? Aleluia! Havia em Jópe uma discípula por nome Tábica, nome este traduzido que quer dizer Dóricas. Era ela notável pelas boas obras e de movas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio morrer, depois de a levarem, puseram o cenáculo. Como Lida era perto de Jó, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vida com o moço. Pedro entendeu e foi com eles. Tendo chegar, conduziram-no para o cenáculo e todas as piúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe tudo em fazer vestidos que Dóricas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, todos e de joelhos orou e voltou-se para o corpo de e disse, Cábica, levanta-te. Ela abriu os olhos e veio a Pedro e sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as piúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por todos os jovens. Muitos creram no Senhor. Cábica era conhecida como Dóricas. Dóricas eram mulheres que faziam a obra do Senhor lá fora. Conhecida como Cábica. Ela tinha um talento natural. O talento natural era de costurar. Ela costurava roupas para aquela sociedade e fazia túnicas. E como eu disse, hoje eu quero enfatizar nesta noite as piúvas. E mais uma vez as piúvas estão aqui neste capítulo. As piúvas, naquele tempo, não tinham dinheiro para comprar uma roupa, para mandarem fazer uma roupa para elas. Dota uma esplenda por Deus, com o coração pontificado em fazer a caridade do Senhor. Se doou, falou assim, eu vou cuidar destas piúvas, eu vou cuidar dos desamparados e eu vou cuidar daqueles que são tristes de alma. Cuidar das piúvas, eu vou costurar a roupa delas, porque elas não têm dinheiro, não vão cobrar nada. Cuidar dos desamparados, vou dar um alimento. Por cuidar daqueles tristes de alma, eu vou levar uma palavra. Maria Orca era conhecida como uma mulher que não indagava a fazer as coisas de Deus. Ela se entregava a fazer a vontade do Senhor, estava sempre pronta a obedecer ao Senhor. Não importa quem, não importa a hora, não importa o lugar, não importa de que maneira que ela ia. Porque Orca não tinha dinheiro, mas ela costurava as roupas para a viúva sem cobrar nada. E como que ela sobrevivia? Simples. Enquanto nós estamos fazendo obra do Senhor, o Senhor vai cuidando e suprindo o problema do que você faz. Então, que você venha a ser a diferença. Não somente aqui na igreja, mas que você venha a ser a diferença lá fora. Na sua escola, na sua faculdade, no seu serviço, na sua vizinhança, na rua onde você andar. Hoje o que me empatizou nessa noite, eu me paro falando, através da nossa irmã de Néria, que levou três moradores de rua para cortar o cabelo. Vai falar a verdade, irmã. Morador de rua, ninguém quer estar perto. Por quê? Porque cede. E dó era dessa maneira. Ela cuidava dos necessitados. Ela cuidava daqueles que pediam, igreja. E será que nós temos coragem de fazer isso que o nosso irmão e o irmão Ricardo fez? Usar o nosso talento natural que Deus deu para ajudar o próximo? Para ajudar aqueles que estão caídos? Aqueles que estão na rua, pedindo? Precisando de um alimento? Será que estamos prontos? Nócia estava pronta. Ela ia sem medir esforços. Como será que você é reconhecido no seu bairro? O Eder. Será que todos têm a presença do Senhor na sua vida? O testemunho do Senhor na sua vida? Porque Nócia era conhecida como uma mulher que fazia beneficência, uma mulher que fazia paridade. E todos, todas as viúvas, aqueles desprezados, aquelas pessoas aflitas e os tristes de alma, conheciam a Nócia como uma mulher de Deus. Opa, ela vem a mulher de Deus. Como é lá porque ela tem uma palavra? Como é lá porque ela vai me dar um prato de alimento? Como é lá porque ela vai me dar um abraço? Ela vai me dar roupa? Ela vai costurar a minha roupa? Aleluia! E Dócia fazia isso. E nós? O que estamos fazendo? Será que você é conhecido? Ah, Camila, hoje está na igreja, faz amanhã. Daqui a pouco. Está lá no mundão fazendo tudo de novo. Sabe o que eu entendo aqui nesta noite? Que ela morreu. E quando ela morreu, as pessoas que ela ajudavam sentiam falta dela. E foram fazer o que? Falaram até Pedro. Porque Pedro era o homem de Deus. Pedro era alçado por Deus. Pedro fazia maravilhas perante o nome do Senhor. Então elas falaram, vamos atrás do profeta. Porque atrás do profeta, na frente do profeta, tem o Deus filho que opera. Aleluia, Deus! E ali elas foram. E chegou Pedro. Pedro se ajoelhou, porque ele sabia da importância que ela tinha na sociedade. Ele se ajoelhou e falou, Senhor, tem de misericórdia. Ressuscita para estar novas. E ali o Senhor não viu o placor. Sabe o que eu entendo nesta noite? Que o Senhor, quando nós levantamos a nossa mão para sentarmos ao Senhor Jesus Cristo, o velho homem morreu. E surgiu uma nova criatura. Glória a Deus! E essa nova criatura tem que pregar a palavra do Senhor lá fora. E tem que fazer o ritmo do Senhor lá fora. Entre tempo e fora de tempo. Não tem tempo para pegar a palavra. E ali, e quando nós nos tornamos uma nova criatura, as nossas atitudes fazem com que as pessoas creem no Senhor. Porque depois que ela ressuscitou, as pessoas deram mais crédito com a palavra do Senhor. Então, o teu testemunho vai fazer com que aquele que você tanto ora, que aquele seu amigo, aquele seu patrão que não te dá nada, vai ter mais o teu testemunho que algo diferente vai acontecer. E também com a coisa que você for aqui dentro, seja lá fora também. Porque os olhos do Senhor estão aqui dentro e está lá fora. Então, creio para o teu amigo. Seja a diferença na escola. Seja a diferença na faculdade. Fale do amor do Senhor. Fale aquilo que o Senhor fez na tua vida. E aquilo que o Senhor pode fazer na vida daquele que não acredita em mais nada. Creio, pai. Torra! Ela tem risco. Ela agarrou aquelas pessoas em minha sociedade que eram desprezadas. Então, que você nessa noite venha a ser como topa, no meio da sociedade. Venha agarrar este foco na qual está padecendo. Na qual está padecendo, porque não tem que crer a palavra do Senhor. Muitas vezes, o povo partia. A palavra está sendo entregada para vocês, mas começa primeiro aqui em inglês. Eu também tenho que mudar. Não adianta eu falar e chegar lá fora e fazer tudo o contrário do que eu estou falando aqui nesta noite. Mas que possamos nos unir. Que possamos ter um coração como o Gorka fez. Acolher os necessitados. Use o talento natural para o seu costume. Se o teu talento natural é dar um prato de comida, dar um prato de comida. Se o teu talento natural é costumar, costumar aquele que está precisando. E assim vai. Mas que possamos fazer a diferença. Lá fora. Amém, eu vou falar rapidinho, porque o tempo já está acabando. E eu quero falar sobre mulheres brindadas dentro do lar. Quero ler os provérbios. Eu não. Minha terra. O nosso seja Deus. Seja Deus. 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 Amém. Capítulo 14. Versículo 1. Amém. Eu falei. Mulher sábia edifica a sua casa. Mas a insensata Com as próprias mãos A deriva Quem quer ser uma mulher sábado Nesta noite O senhor começou a falar comigo Porque eu lembrei De alguns momentos que eu passei Dentro da casa da minha mãe Com o meu pai Que não era evangélico Com a minha irmã Que frequentava o centro de Macumba E o senhor começou a falar Comigo Que uma mulher Sábio Ela cuida da sua casa Como Do teu marido e do teu filho Aquilo que tem dentro dos nossos lá É aquilo que mais amamos Que são os nossos pais Que são para aqueles que são casados Tua esposa, teu marido Teus filhos E quando nós amamos Nós queremos dar do bom e do melhor Quando o marido vai trabalhar Nós queremos Quando ele chegue em casa A comida esteja pronta A casa arrumada Então que nesta noite Você que ama O teu esposo Você que ama O teu filho Seja uma mulher sábio Eu não tenho as brechas Que tipo de brechas Se o teu marido está trabalhando E você está desempregada Agume a paga Faça uma comidinha para ele Agrade a ele Não deixe ele chegar e falar Poxa Você está Por um momento Desempregada E eu estou precisando Eu cheguei em casa com fome Faça uma comidinha para ele Ele vai ser para uma bregada Igreja São os mínimos detalhes Seja uma mulher bregada Cruze do teu lar Cruze do teu esposo Seja uma mãe presente Seja uma mulher presente Confere com o seu marido Te amore com ele Procure saber o que ele está passando Antes ele chegar em casa Não vai falar para ele Ai, eu vou te divulgar Para pagar Para pagar Tem isso e aquilo não Pergunte para ele Como foi o teu dia Aleluia Aleluia Eu tenho certeza Que edificar É construir Você vai construindo A palavra dia Do teu teu lar As bênçãos Que o Senhor Do teu teu lar E me tivesse Tanto para a mulher Para o marido também E mães Seja uma mãe presente Na família dos teus filhos Eu não tenho filho Mas eu presenciei A família da minha irmã Que morou comigo E com os seus três filhos Então eu pude Pegar um exemplo Para mim Seja uma mãe presente Para o discípio das reuniões Na escola dos teus filhos É mínimos detalhes Sabe por que Mínimos detalhes? Porque é nesse depósito Que o diabo Ele entra Então participe Das reuniões Seja presente Brinque um pouco com ele Não deixe ele de lado Ah filho Não, agora não Vou te chamar o velho Não No velho não traz nada Que te explica O amor e o carinho Lá na frente Os seus filhos Vão te agradecer Vai falar Essa é uma mulher virtuosa Que o meu pai pode achar E mães Ensine os teus filhos O caminho que devem andar Que é a palavra Do Senhor Jesus Cristo Aqueles teus filhos Que já tem entendimento Com a palavra do Senhor Quando eles chegarem na igreja Não entregam o celular Para não ver não Não dá um papel Para ele desenhar não Coloca ele sentado Deixa ele aprender A ouvir a voz de Deus Ensina ele a orar Ensina ele a orar Ensina ele a orar Ensina ele a palavra Amém Irmãos Quantas crianças Hoje a gente não vê mais Sendo batizadas Com o Espírito Santo O Senhor ele quer isso Ele quer isso Dentro dos nossos mares Ele quer envolver A tua criança No sobrenatural do Senhor Ele quer envolver A tua criança Ter uma vontade De ser um missionário Amanhã De sempre ter vida Amanhã Eu vou ensinar o teu filho No caminho que deves andar E pra você Que tem o marido evangélico Que tem um carro na igreja Acompanhe o teu esposo Não deixe ele andar sozinho Se ele vai pregar Faz isso com ele Se ele vai interceder Na casa de alguém Faz isso com ele Se ele vai fazer uma campanha Faz isso com ele E Eu anotei aqui Que a esposa Cus o coração Do seu marido Confia nela E não haverá falta de ganho Com verbos 31 Sabe por quê? Seu marido tem você Com um porto seguro Dentro do seu lar Ele confia em você Porque você faz Coisas boas para ele Então Você necessariamente Vem ser uma mulher sábia Tanto dentro do seu lar Como na vida do teu esposo E como na vida dos teus filhos E no meio da tua parentela Porque a parentela Muitas das vezes Não entende o que nós passamos Muitas das vezes Não entende Que você é senhora do Senhor E você tem que estar na igreja Adorando ao Senhor Buscando Orando Clamando E tem aquelas Cutucadas Ah, mas ele já está nessa Para quê? Se eu fosse você Já tinha largado ele Ah, você toda hora Está na igreja Mora na igreja Leva as suas coisas Para a igreja E sabe como a gente vai vencer Essas calumnias Através do meu testemunho Através do teu testemunho E através da oração A oração é que transforma A vida dessas pessoas Não desista da tua família Não desista dos teus filhos Porque a família é bênção do Senhor Filho é bênção do Senhor O diabo ele tem entrado na família Mas em nome do Senhor Jesus Cristo Ele vai para ir por terra nessa noite Porque nós vamos sair daqui Para comunicar essa presença de Deus E para fechar, irmãos Eu quero falar algo para você Que fala assim No livro de Tiago Que a boca que abençoa É a boca que amaldiçoa Então não fale Que a sua casa é um inferno Não fale Que o teu filho não deveria existir Não fale Que o teu marido é um filho do lado Sabe por quê? Porque você está profetizando Coisas muito e muito e muito e muito e muito Se sua casa não é isso O inferno vai permanecer a sempre Que você está falando que é Então profetiza coisas boas Deus é o Senhor Se o teu filho fazer coisa errada Não xinga ele Respira fundo Ah, mas eu não consigo Você consegue sim Aleluia Respira E fala Não, filho Não é assim Mesmo que ele está fazendo a criação Tente conversar Tente dialogar Porque é o papo É o palavrão Profetizar coisas ruins Não é nada Só traz coisas piores Então profetize bênçãos No seu lar E vamos ter também aqui Que uma mulher virtuosa Uma mulher virtuosa É quando nós Fazemos tudo aquilo que eu farei aqui Que possamos ser sábios E ela tem que ter paciência Amor Perseverança E quando o marido brigar Ou vice-versa Ficar calado Quando é necessário calar E falar Quando é necessário falar Sabe por quê? Que se você falar No tempo que não é oportuno Vai gerar uma ira dentro dele E vocês vão discutir E vai dar alguma coisa Não, só vai piorar Porque a briga de hoje Não traz sofrimento Traz sofrimento para vocês Mas amanhã Vai ver nos parecer Na vida dos teus filhos Então que nesta noite Você venha a ser uma mulher Sábia E uma mulher virtuosa Então o marido venha a falar Eu achei uma mulher virtuosa Na minha vida Eu achei uma mulher sábia Então venha a ser sábia Nesta noite Venha a ser como Anda na casa do Senhor Se entregar na obra do Senhor Venha a ser como dota Evangelizar para aqueles que precisam Aqueles que precisam, igreja É os drogados É as prostitutas É os mendigos Coradores de rua E venha a ser uma mulher sábia Dentro do outro lado Porque você vai estar imprindada Tanto na igreja Tanto na rua Enquanto dentro da sua casa Amém Essa palavra foi o que o Senhor colocou no meu coração Que você venha sair daqui meditando Porque quando se fala em meditar É porque vamos praticar Não se quiser ficar pensando Mas praticar Em nome de Jesus Eu agradeço a minha oportunidade 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 Eu agradeço a minha oportunidade